Olá, boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, que é o horário que cada um vai estar assistindo. Hoje o vídeo vai ser uma coisinha assim, diferente, né? Eu me atrevi, não sou costureira, sempre falo, também não, sou bordadeira, sou aprendiz, e não tenho medo de dizer que sou aprendiz, né? E passo assim um pouco das minhas ideias, pra quem gosta, pra quem quer se enganchar também, né? Nessas minhas loucuras. Eu fiz aqui o molde de uma necessaire, já tá costurado com o seu forro, já tá com o seu zíper. Então, hoje eu vou fazer uma aplicação, uma aplicaçãozinha, uma flor, e aqui eu fiz o nomezinho mesmo em um pedacinho de entretela, né? Que eu não ia conseguir riscar em cima desse tecido. Então, eu resolvi fazer assim, né? Porque eu estou sem meu carbono branco. Também não quero que fique aquela manchinha atrás. Pra depois ter que lavar. Então, a ideia de hoje é essa. A gente vai fazer... Eu vou fazer só mesmo o bordado com a aplicação, bordar o nome. E eu não vou filmar fechando ela, tá? Depois eu mostro o resultado dela pronta pra vocês. Então, até daqui a pouco. Bem, vamos dar início ao vídeo, né? Espero que todas vocês vejam. Que é um tricoline, tá? Eu vou usar embaixo dele uma entretela. E eu vou bordar, tentar, né? Bordar sem bastidor, gente. Vamos ver o que que dá. Né? Deixa eu deixar isso pra depois. E eu vou pregar aqui. Deixa eu trocar... Vou colocar minha linha na cor que eu vou usar. Vou pregar aqui... Essa florzinha. Deixa eu diminuir a velocidade que eu tô usando. Com uma velocidade mais alta. Então... Vamos lá ver o que dá. Que é uma necessaire, tá? Depois eu posto o resultado dela pra vocês. Eu não vou trocar. Vou começar pela linha verde. Que é folha, né? Que vai ficar embaixo. Eu faço parte de um grupo de aprendiz de bordado. O grupo é meu mesmo. E eu tava, assim, abismada com a capacidade das meninas lá do grupo. Das meninas que eu falo, gente. Não tem... Mais novinha deve ter uns 25 anos. Essa é tudo meninas dos seus 60, 62, 64. E, assim, me encanta, assim, a vontade que elas têm. Elas têm de pegar uma ideia e pôr a mão na massa. A outra de entrar embaixo da máquina. Com... Com auxílio. Uma com a outra. Eu, assim, fico muito feliz. Eu não tenho esse medo, não. Eu ponho a mão na massa mesmo. Precisa fazer, eu faço. Então... Me deixa encantada essas meninas. Eu vou tentar fazer o contorninho aqui. Vamos ver por que não tá pegando. Por que minha venha não está subindo. Não sei se é porque eu tava usando ela pra bordar rechileu. Vou dar uma pausa e vou verificar aqui por que que ela não tá subindo. Voltei. Eu tava fazendo rechileu com a agulha mais fina. Como aqui o tecido já tá mais grossinho, tinha que trocar a agulha também. Então, eu já preguei a primeira folha. Aproveitei, né? Preguei a primeira folha. Vocês fazem seus moldezinhos com feltro, tá? Perfeito com o novo feltro. Então, vou dar uma bigadinha nessa. Só mesmo pra prender, tá? E já vou iniciar um pontinho cheio nelas, tá? Começar por cima. Que eu acho melhor iniciando por lá. Não sei se a luz tá boa pra vocês. Deixa eu... Vou viradinho aqui. Vamos lá. Deixa eu ver a figurinha. Vou abrir meu ponto, ó. 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 A próxima Vou fazer mais estreitinho assim Pra ficar muito grosseiro Pra ficar uma coisa delicada Não é fácil bordar sem bastidor não Pra quem tá viciado em bastidor Mas não é impossível Não é impossível Vou trocar a flor agora Meninas, eu acabei cortando o tecido Se vocês perceberem Quando eu montar O meu motivo aqui ficou de cabeça pra baixo Mas é bom isso acontecer Pra gente se atentar na próxima que fizer E esse molde aqui eu peguei No canal da Lamperte Oi Lamper Peguei o molde lá Tchau 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 Vamos lá. Agora eu vou trocar a linha, que eu vou colocar a florzinha aqui. Vamos fazer com o risquinho pra cima, pra mim ter noção de onde que ele vai. Meninas, troquei meu suporte de linha, eu tinha um com dois. Aí eu iniciei umas aulas de bordado no método de máquina de costurinha, mas usando máquina de pedal, mas usando a ventila. Então, como a gente usa muita troca de cor o tempo todo pra trabalhar, então eu resolvi colocar logo esse de 5. Pra não ficar toda hora, tira e põe uma cor, tira e põe. Então eu já ponho tudo ali o que eu vou usar e vou só cortando aqui. Você não tava perguntando que linha que eu usava pra pôr na carretilha ou na bobina? Eu uso linha própria, tá? É, ó. Vou até pegar aqui. São esses novelos aqui, ó. Se eu não me engano é 10 mil metros. Esse aqui é da marca da Resistente. Eu gosto muito das linhas de costura da marca Resistente. Então eu uso esse novelo aqui. Ele é próprio pra carretilha. Vamos prender essa também. O tecido tá solto, tem que quebrar mesmo, né? Não apoiar ali. Fazer mágica também não dá. Então bora. Às vezes a quebração da linha é porque... A gente esquece de deixar o bastidor bem... Bem chicadinho. Porque não megula certo a tensão da linha. Então aqui vocês já conseguiram ter ideia, né? Eu soltei o tecido ali um pouco, já tá sem bastidor. Ele já, né? Já arrebentou. Vou iniciar por essa pernazinha, meia de ladinho. Aqui tá mais grosso, então vou iniciar por aqui. Aqui eu já vou abrir meu ponto. Vou voltar aí pra cima, tá? Não gostei. Tá bem grosso aqui por causa das flores. Olha porque tá grosso. Entortou a ponta da agulha. Vou ter que dar uma pausa e vou trocar. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Parecia que não, mas sim. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Uma coisinha de nada. Não dá pra ver. Não foca, né? Vamos ver se... Tem noção aqui, ó. Tortou uma coisinha de nada. Eu vou trocar e já volto. Voltei e já dei uma adiantadinha nas pedras. Né? Eu deixei essas duas aqui pra gente concluir juntos. Sempre aqui um pouquinho de ladinho pra iniciar. Uh, é... Oh, é. Um pouquinho de ladinho pra gente cinましょう. Hum, hum. 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 Gente, não esqueça de curtir o canal Te dar um joinha Te dar um joinha E compartilhar os vídeos Ajudar o meu canal a subir Passar um pouco do que eu sei pra vocês Agora em junho vai fazer um ano que eu tô bordando Há cinco anos atrás eu tentei bordar numa máquina doméstica E o negócio não saía Então eu resolvi Comprar uma cena industrial Pra aprender a bordar Eu vou fazer o Já aqui A marcaçãozinha dela aqui Eu não gosto de estar abrindo toda hora Eu gosto de uma pinçazinha que eu tenho por aqui Mas vou ter que abrir Puxar a linha aqui Então aí eu meti as caras Com essa máquina Fui fazer um curso com a Márcia Daiane E agora em junho faz um ano Que eu estou aprendendo a bordar Ainda não aprendi não Porque todo dia a gente aprende uma corda nova Eu faço assim O maior, o menor Se eu terminar no maior Eu começo no menor aqui Faço o maior aqui Quero dizer pras meninas Do meu grupo Do grupo de aprendiz de bordado Que elas são meus orgulhos São os meus orgulhos Melhoras de garra, de força Aí, aí, como que eu faço isso? Aí eu faço assim, assim Ontem mesmo eu estava com uma Embaixo da máquina, gente Mexendo nela Embaixo da máquina A gente não tem que ter medo não Na situação que a gente encontra Não dá pra todo problema Chamar a mecânica não A gente tem que saber se virar Agora eu vou trocar Vou pôr um rosinha mais fechado Um rosa seco Como diz Márcia Daiane Pra pôr o miolinho aqui Eu ia pôr um amarelinho Mas aí ele vai gritar Cair no miolo Que não é isso que eu quero Vou fazer lixeiro Mas eu vou fazer Em duas ou três partes, tá? Deixa eu puxar, né? Porque eu tenho uma chamarinha De amarrar as linhas aqui Pra trocar e esqueço de puxar Vou subir, vou abrir meu ponto, ó Vou fazer o contorno E vou fechando aqui no final Aqui também é a mesma coisa Vou subir, vou abrir o ponto Vou abrir e fechando, ó Pra não chegar aqui E agora eu vou complicar o centro E agora Agora é a parte difícil pra mim Bordar o nome Em cima de uma entretela Então Vamos ver o que dá Entretela rasgável, né? Eu só vou fazer Dar uns pontinhos Só pra segurar Terminando ele aqui Eu vou pra outra máquina E faço O fechamento Da necessário Pra vocês Verem como vai ficar Deixa eu ver a altura Mais ou menos Aqui Fica bom Vou fazer uma costurinha Em volta Só pra segurar Entretela Não vou encher o nome Aqui Então eu vou iniciar fininho Por aqui Quando chegar aqui Eu já vou engrossando Aqui fininho Eu já começo a engrossar Eu abro a geleira A fininha Abre a geleira E aqui Vou engrossar Vou engrossar Parar um pouquinho É esse aqui Aí tem assim Fininho Se não estiver virando Já vou engrossando Se não estiver virando Vou engrossando E eu espero que depois Que tirasse entre a tela Tenha ficado bom Puxou Engachou tudo lá embaixo Fez uma linha arada aqui Olha como fica atrás Quem tem curiosidade de ver Ó Aqui é o pinguinho do índio Engachou a linha toda Entra a marcha da bobinha Então Deixa eu puxar aqui Pra desengraixar Vamos refazer O pingo do índio E aí E aí Eu queria pôr mais alguma coisa Aqui em volta da flor Mas eu acho que tá bom Vamos arrancar entre a tela Pra ver o que que deu aqui Deixa eu pegar meu rodador de casa Gente Tô feliz que eu consegui fazer alguma coisa Sem bastidor Quer dizer que tudo é questão de treino, né? Antes que sobrar, vai sair na lavada, né? Porque ela é rasgável Deixa eu mostrar pra vocês como ficou Vou finalizar o vídeo Vou pra outra máquina Pra daqui a pouco, olha, me furei Pra daqui a pouco vocês verem Ele pronto Tá? Então eu retorno daqui a pouquinho Põe no finalzinho aí do vídeo Eu vou pôr a necessaire pronta Beijo e até a próxima Bem, pessoal, não reparem a bagunça Eu vou tentar mostrar Pra vocês gravar ao mesmo tempo Que pena Que eu não dei conta Que eu tava com Com meus sinais vitais aqui Meus coraçãozinhos Meus, como chama? Eletrocardiograma aqui De cabeça pra baixo Mas como é minha E a primeira vez que eu faço Vai ficar ótimo Eu aprovei Pra quem nunca costurou Eu aprovei Eu tinha um zíperzinho marrom Não tinha ele De outra cor Preparei um penduricário aqui Com uma linha que eu tinha também, ó Aquelas linhas Acho que é Priscila que chama É essa que tinha um brilho, ó Fiz um penduricário Deixa eu tentar abrir Ela é um triangulozinho, viu? Vocês perceberam, é um triângulo Deixa eu tentar abrir Vou dar uma pausa pra abrir Bem aqui, ó Abri Coloquei as coisas aqui pra dar Pra dar volume Na bolsinha Mas Um forrinho por dentro Foi esse o resultado Que deu Eu espero que vocês tenham gostado E aproveite esta ideia Pra ganhar os seus trocadinhos também Beijo E até o próximo Não esqueçam de curtir Compartilhar o canal A gente deu joinha Que é muito importante Muito importante Vocês gostando Dando um joinha aí Dá Dá entender pro YouTube Que vocês querem conteúdos novos Tá? Beijinho Tchau 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 Tchau